E aí, gente, ó, vindo aqui mais uma vez no Empres, trazendo pretendentes, né? Aqui já tá esgotando, mas ainda tem unidades, né? Tô aqui na varanda a dormir. Olha a beleza que é a varanda com a churrasqueira. Dá pra colocar uma mesa grande, né? Muitos lugares que é o decorado, né? Dá pra ver a visão da piscina. Vê só como é bonito essa sala, né? Maravilhíssima. Entrando aqui na cozinha, tudo aqui é grande. Essa cozinha aqui ia te impressionar. Muitos ambientes dentro dela ainda, né? Aí tem essa área aqui dentro da cozinha, né? Tem uma dispensa, né? Olha só. E ainda tem aqui, ó, o banheiro. Tudo aqui dentro da cozinha. E aqui tem uma porta de serviços, né? Que aí você já entra pela cozinha. É o percurso que você faz dentro. Não é legal? Bonito, né? E aqui tem o acesso aos quartos. Aqui tem um lavabo, né? Um lavabo. E aqui, ó. Quarto, belíssimo. Tá tudo feito estilo, né? Pra uma menina, né? E aqui a janela linda, né? Você vê ali. E aí... Tem aqui... Olha esse quarto aqui, ó. Belíssimo. Grande. Eu entrei. Já tem um acesso aqui, né? Pelo closet. Tem um suíte aqui. Aí eu vi um pro quarto, né? Você vê o tanto que é grande aqui. E muito bem dividido. Aqui são o quê? 128 metros quadrados, né? Tem a varanda, né? Que é a varanda gourmet. E tem uma varanda também. Aqui nessa suíte. Olha que beleza. Tamanho do quarto. Suíte aqui. E aqui... A suíte com uma varanda. Belíssimo, viu? Muito bonito. Vamos entrar aqui na parte da varanda pra você ver. Olha o tamanho da varanda. Olha o tamanho da varanda. Ali é a visconte da Parnaíba, né? Essa unidade aqui é do decorado. Apartamento muito bonito, viu? Do Empress. Olha aí. Aqui é a varanda de que dá acesso ao quarto do suíte. Fechar aqui. Muito ventilado, viu? Olha aí. Beleza do quarto. Da suíte. Pronto. Quem tem interesse, entre em contato. Eu trago você aqui. Apresento esse apartamento belíssimo aqui pra você. Do Empress. Entre em contato. Eu trago você aqui e faço um plano de pagamento. Temos unidade, mas já está esgotando. Então, entre em contato.